Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você é uma daquelas pessoas que gosta de contos de fadas, então você está no lugar certo, porque hoje vou trazer para vocês um dos maiores contos de fadas de todos os tempos. A Bela e a Fera, roda a vieta e vamos à história! Era uma vez um reino muito distante. Lá vivia um belo príncipe. Ele morava no enorme e luxuoso castelo. Mesmo com toda a sua riqueza, ele era egoísta e mal-humorado. Certa noite, uma velha senhora bateu na sua porta para lhe pedir abrigo. Ele se negou a ajudá-la e ainda foi grosseiro com ela, mandando-o ir embora. Mal sabia ele que aquela velha senhora era uma bruxa disfarçada que lhe lançou um feitiço. Transformando o belo príncipe numa terrível fera e todos os seus criados em objetos. E esse encanto só seria quebrado quando ele encontrasse um amor verdadeiro. Um pouco distante daquele grande castelo, em uma vila do mesmo reino, morava um comerciante chamado Maurício. Ele tinha uma linda filha chamada Bela. Ela tinha este nome devido sua beleza e generosidade. Um dia, o pai de Bela, retornando de uma longa viagem, passou em frente àquele castelo onde morava a fera. E observou um lindo jardim. Como sabia que sua filha gostava muito de flores, resolveu pegar uma rosa para levar para a moça. Mas no momento em que ele colheu a rosa, eis que aparece a fera que era dono daquele jardim. E furioso disse, Quem ousa pegar a rosa do meu jardim? O velho senhor responde, Estava pegando uma rosa para levar para minha filha. Ela gosta muito de flores. E onde moramos, não tem flores tão belas como essa. Me desculpe, não fiz isso por mal. A fera enfurecida respondeu, Por causa do que fizestes, serás o meu prisioneiro. E neste momento, ele prendeu o pai da Bela. Porém, o seu cavalo conseguiu fugir e foi ao encontro da sua filha. Quando o cavalo chegou até Bela, ela notou que algo havia acontecido com seu pai. Rapidamente, ela montou o cavalo e deixou que ele a levasse até o pai. O cavalo levou Bela até o castelo. Ela desceu e foi rapidamente à procura do pai. Quando, de repente, o encontrou preso. Bela ficou muito triste. No mesmo instante, começou a andar pelo castelo. Encontrou a fera e pediu para conversar. A fera acertou o vila. E Bela, desesperada, falou. Senhor, meu pai já está muito velho e cansado. Não pode ficar preso. Liberte-o e me deixe ser prisioneira em seu lugar. A fera ficou comovida com a compaixão e o amor daquela filha pelo pai. E mesmo furiosa, disse que Bela podia ficar e que o pai estaria livre. Os dias foram se passando naquele castelo e Bela começou a ficar amiga da fera. Todos os dias, eles se encontravam para ler bons livros, conversar e compartilhar momentos. E Bela começou a perceber que aquela fera não era tão má quanto parecia. Ele só era um ser solitário e, por isso, tão mal-humorado. Apesar da sua boa convivência com a fera, muitas vezes, Bela começava a chorar com saudades do pai. Certo dia, a fera percebeu a tristeza de Bela e perguntou o que estava acontecendo. Ela lhe contou e pediu permissão para visitar o pai. Voltarei logo, prometeu ela. A fera, que nada lhe podia negar, deixou-a partir. Bela passou muitos dias cuidando do pai, que estava doente e tinha envelhecido de tristeza, pensando que tinha perdido sua filha para sempre. Passado algum tempo, Bela retornou ao palácio e encontrou a fera no chão, meio morta de saudade por sua ausência. Então, Bela soube o quanto era amada. Ao ver fera naquele estado, ela se desesperou. Também sentiu algo muito forte por ele. O abraçou, dizendo. Oh, eu te suplico, não morras. Acreditava ter por ti uma grande estima. Mas como sofro, percebo que te amo. Como ouvida, a Bela beijou a fera. E nesse momento, o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia sido desfeito. A fera encontrou alguém que eu amava de verdade. Muito feliz, o príncipe pede Bela em casamento. Na mesma hora, ela aceita. E aquele castelo passou a transbordar amor e generosidade para todos os lados. E eles foram felizes para sempre. Sim, Salabim, e essa história chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e continuar nos acompanhando. aqui no canal Descendo Histórias. Grande beijo e até o próximo vídeo.